Olha aí, pessoal, o presidente Lula acabou de sancionar a Lei do Orçamento de 2024. É uma lei que nós trabalhamos fortemente no Congresso para garantir a melhoria do atendimento do povo brasileiro pelo governo federal. Para vocês saberem, 18% a mais de recursos para o Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos ter uma melhoria muito grande na saúde, 11% a mais na educação. Vamos poder ampliar os institutos federais de educação. E dinheiro para ciência e tecnologia, que é fundamental para a gente desenvolver o país. Sem dizer que nós vamos ter os recursos para retomar o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, com 17 bilhões de reais. Ou seja, esse ano de 2024 promete muito crescimento, muito desenvolvimento e melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Esse é o orçamento que o Congresso aprovou e agora o presidente Lula sancionou.